Estou trabalhando aqui, já estava montado os fogos ali, são muita gente desenvolvida nesse momento, fazer isso aqui. Aqui é a bateria, como é que vem, muita gente trabalhando, estou sempre feliz trabalhando nessa bateria? Graças a Deus. Todo ano passiva? Louvemos a São Miguel. Enquanto a posição está passando, e vocês? Estão arrojando a bateria aqui. Acabei de chegar em Porto Alegre, estava trabalhando em Porto Alegre, mas eu senti de chegar em São Miguel. Da bateria, né? Sai Aroudo ali, que não perde um ano. É, Carlene, não perde um ano aqui, ó. Um quilômetro de bateria. Próximo ano, João Paulo, se Deus quiser, eu vou pegar um caderno e vou sair pedindo a contribuição nos comerços. Porque a contribuição furada quase não dá nem para pagar o material. Triste, né? É. Aí próximo ano eu vou pegar um cadernozinho e vou sair em todo o comércio, arrecadando tudinho, quem der, eu vou anotando tudinho, bem direitinho, se Deus quiser. Porque isso aqui é uma tradição da peça de São Miguel, a tradição é uma bateria dessa. Aí ficar sem a gente sem ter a bateria, é uma vergonha, né? Isso mesmo. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?